Boa noite, meu querido João Gorfo. Casa é picante, tamo junto. Nessa festa que vamos descobrir que diabo é isso. Se é festa de encerramento da MTV ou se é festa de lançamento da nova MTV. Te vejo na MTV. Tá uma bagunça, mas vamos entrar e conversar com todo mundo e tentar entender esta bagaça. Exatamente. Eu quero a minha MTV. Ali tem o Lobão, os caras mais cabeças que eu já conheci, que eu já ouvi falar. Nossa equipe tá ali atrás. Vai falar com ele já já e eu vou esperar aqui esse momento pra depois trocar uma ideia com o Lobão também. O Lobão tem muita coisa boa pra falar. Ele é um cara muito legal, muito firmeza. Também é parceiro nosso da Band. Meu querido João Gorfo, temos aqui agora a presença de um cara da tua época. Lobão. Você gosta do Lobão? Da música ou da pessoa física? Da música. Gosto. Vamos trocar uma ideia com o Lobão. Oi? Mas por que não? Não, são essas piadas muito bobas. Mas não pode entrevistar o Lobão? Tá claro. Carreira. Boa carreira. Não, não sei, querido. Mas o que a gente fez? A gente não fez nada. Ele acha um trabalho feio, mas por isso não pode entrevistar ele. Tudo bem, Lobão? Tudo bem? Tudo bem. Legal, posso te fazer uma pergunta sobre a MTV? Sim. Ah, você é do pânico? Eu sou. Porque eu não gosto do programa. Não, mas não tem problema nenhum. Não, mas não tem esse. Você pode gostar do que você quiser. É isso que eu falei pra ela. Eu falei, pode democracia. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser, ele não quer. Eu acho bobo. Eu acho legal você ter tua opinião. E no pânico passa isso. Eu também, você honesto, eu também não gosto da tua música. O perverso lobo desmascarou-se. As perguntas de Chapeuzinho Vermelho só serviram para precipitar os acontecimentos. Mas acho um humor bobo. De um pulo, o lobo mau saltou da cama e começou a perseguir a pobre menina indefesa que corria por trás dos móveis e gritava por socorro. Eu vou visitar vovózinha e vou pela estrada do rio. Vos conselhos me deu mamãezinha. Lobo mau me faz medo e me dá arrepio. A MTV Brasil, infelizmente, está fechando suas portas. Essa foi a última semana da transmissão em sinal aberto. Agora ela vai ser um canal pago. Eu já tinha ouvido as pessoas falarem tantas vezes. Ah, MTV vai acabar. Então primeiro achei que era mentira. E me falaram, não é sério. Eu falei, puta merda, meu. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a Zé todos esses anos. Obrigada, Fernandinha. Obrigada, Marimu. Te amo. Obrigada, MTV. Obrigada, Fábio. Obrigada, Tássia. Todo mundo. Isso aí tem um dever cumprido. Chega. A gente se vê aí, galera. Sério. Olha, foi do c**** que eu estou com vocês todos esses anos. Eu estava me despedindo da audiência. É muito intenso tudo, né? A MTV nasceu em 1981 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O primeiro clipe a ser exibido na MTV lá em Nova York foi o Video Killer em 1990. A MTV chegou ao Brasil. Sua primeira transmissão com a Astrid. Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil. Depois vieram aí outros VJs como o Zeca Camargo também. Tímido? Não. Eu? Não, realmente. Você está? Ela está tentando... Ele é tímido. Ele está tentando sair desse assunto. Isso é uma coisa. Eu vou falar a Detector. Aqui no Brasil, ela começou a investir também em humor. No Hermes e Renato. Aí o papaguai disse, eu não gosto de batata frita, pô. Eu não gosto de batata frita. Marcela Dinei. Olha, hoje vocês vão ter muita emoção aqui. Vai ter a prova da mentira. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história, um cenário da comédia aqui no Brasil, pela MTV. Começa agora o Jornal Conjugal. E hoje vivemos uma data especial para o planeta. É o dia mundial das mulheres lavarem a louça. Se a MTV gringa consegue sobreviver na era da internet, eu queria entender por que a MTV Brasil não conseguiu sobreviver e fechou as portas. Vamos ver. Vamos descobrir agora o que está rolando com essa galera aqui da MTV e com os artistas, os músicos, muita gente bacana. E por favor, não arrume treta. Fique frio. Estamos aí, picanha. Vamos lá. A MTV começou em 90 e em 90 já tinha muito tempo. Eu tenho 47 anos e estou com o c**o duro e estou bem, chaps. Sai que você está bem. Sai fora. Sai fora. O cara quis dar uma pegada no casé. Ex-namorada do Supa. Coragem. Melhor que namorar com você. Beleza. O tio tomou uma agora o dente e parou lá. Na cara, na cara, na cara. Que loucura. Não tem para ratos de porão. Não tem para ninguém. Moleque falando tocar no Rappi Hill que não deu tempo de chamar. A banda chama MP Bros. A gente disse que é o Pop Roots. Seu abraço a melhor sensação. Eu não preciso de espaço no seu coração. Você cresceu escutando o quê? Eu cresci escutando muita coisa que meu pai escutava. Usar Shrine and Fire. Supla. Temos aqui a presença de uma das maiores fãs de heavy metal. Mandiná. Mandiná. Como faz assim agora, Mandiná? Assim, mano. Eu? Tá bom, tá bom. É isso aí. É isso aí. Mandiná. É rock. Rock and rock. Qual é o papel da MTV que ela representou? A MTV foi muito parceira nos anos 90, quando a gente estava numa aventura doida de reinventar a música pop brasileira. Dico, Science, Front Rap, Raimundo. E a MTV completamente chuta, abraçou as bandas, fazia um disco do Raimundo. A MTV nos aproximava dos nossos ídolos. Não tinha computador, eu não tinha noção da quantidade de músicas espalhadas pelo mundo, a não ser o que eu lia em livros. Informação de música de verdade mesmo. Gastão, Thunderbird, um marco assim na nossa geração. O VMP de 2010, me chamaram pra apresentar só uma grande piada. Era que eu saí do palco assim, me dedicava com a Sabrina Sato. E aí ela sorriu pra mim, veio, me deu um abraço, falou, têêêê, você é maior seu fã. Eu falei, isso tá brinando. Uau. Eu podia fazer tudo, desde um programa de rock, até um programa de música pop. Fiz de tudo lá. E pra mim isso foi um grande aprendizado. Eu era tão louco pra ir na MTV que hoje eu cheguei até a subornar a segurança, assim, pra ir no VMP. A MTV sempre foi a porta de entrada, a própria sepultura, né? Em 91, nós fizemos também aquele clipe da Orgaz Batrona. Quais foram as bandas que você lançou lá na MTV? Charlie Brown Jr. CPM 22, NX Zero, Os Mamonas. E olha, por incrível que pareça, eles são realmente engraçados. Era uma coisa muito emocionante pra todo mundo e nenhum artista esquece. Quais eram os programas que você mais gostava na MTV na década de 90? Cara, eu gostava muito do Bagulho do Mignon. A PAUSA! O programa chama Bagulho do Mignon? É, o Pior Esclips, né? All right! Eu adorava aquele programa da Fernanda Lima, que ela arrumava namorado. Fica Comigo. Vamos lembrar esse momento. Eu inscrevi as minhas amigas, sabe, pra zoar. Depois elas me ligavam. Caramba, Mayara, você me inscreveu, não fica comigo. Sempre achava que eu ia tirar o meu bebê no beijaçao, mas nunca aconteceu. Gostava do Garganta e Torcicolo. Lembra desse, que era o João Gordo? Vamos jogar logo, que vai ser o método e azar, tá? É, Cauê, aperta o 5! Jumbi e o Zambathead, que era desenho, mas era sensacional. O próprio Gordo também. Muito mal educado. Vamos voltar àquele assunto do emo, cara. Tu fica a f*** e chama-se de emo. Teve a sorte que eu não quebrei a cara dele. Uma das duplas que mais fizeram sucesso lá na MTV é essa dupla aqui maravilhosa. Eu acho da hora isso, cara. É porque tem uma molecada realmente que viu umas merda nossas e vai crescer pensando nisso. Tinha programas que os caras apresentavam totalmente chapados e era muito engraçado isso. Eu vi algumas bandas nacionais surgindo no Top 10. Era a maior fantasia que eu tinha de banda. Então eu acordava com o Top 10. Era uma loucura o Top 10 MTV na minha cabeça. Tinha bastante música, 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 música. Isso é o que eu tinha mais saudade. Eu queria que a gente voltasse a ter bastante música. Eu acho que uma das causas da MTV ter sofrido tanto nesses últimos anos é a grana das gravadoras que não está mais lá. O comércio de música ficou prejudicado por causa da internet. Isso fez com que as gravadoras não investissem mais tanto nos videoclipes. E os videoclipes sustentavam muito as emissoras como a MTV e tantas outras. Quando se tornou uma emissora voltada para a molecada mais jovem, para as crianças mesmo, com programas não tão informativos assim... Parei um pouco de ver uma época, porque eu gosto muito de ver clipe. E saber que uma emissora tem o nome de música vai acabar justamente, na minha opinião, por falta dela. Aí é ruim, né? O jovem tem muito isso de querer ver coisas ao mesmo tempo. E aí eles resolveram imitar a internet. Então tudo era interativo. Aqui no meu QG, onde rola a transmissão, ao vivo, diretamente do portal da MTV. E simultaneamente, espalhados pelo nosso evento, temos vários blogueiros espalhados pelo nosso evento, contando todos os pequenos detalhes. Nós temos live blog, nós temos vários... Isso eu acho que foi uma coisa que tirou o foco que até então pertencia à MTV, enquanto representação do que era associado ao novo. Você não deixava passar um clipe inteiro? Porque perguntava para as pessoas, entre aqui, vote do site da MTV, diga se você quer que esse clipe continue ou que ele pare agora. Aí ganhava a pare agora, tocava um minuto e meio de um clipe e passava para outro, entendeu? Aí de repente a TV foi aderindo ao humor e nonsense de um jeito, que a impressão que dava era que qualquer hora que você ligasse na MTV, estava passando um programa de auditório em que alguém estava fazendo papel de ridículo, entendeu? E a reclamação das pessoas era assim, meu, eu não reconheço mais a MTV. Você não gostava do comédia MTV ou fazia o comédia MTV? Eu sei. Você não gostava de mim. Não, muito. Desculpa. Boa noite. Boa noite. Esse caminho deu certo no Brasil? O humor da MTV? Tanto que fechou, né, velho? Deu certo pra caramba! Muita gente boa passou pela MTV, a MTV com certeza vai deixar a saudade dessa MTV antiga. Ali tem o Lobão, um dos caras mais cabeças que eu já conheci, que eu já ouvi falar. Nossa equipe tá ali atrás, vai falar com ele já já e eu vou esperar aqui esse momento pra depois trocar uma ideia com o Lobão também. O Lobão tem muita coisa boa pra falar. Ele é um cara muito legal, muito firmeza. Também é parceiro nosso da Band. Meu querido João Gorfo, temos aqui agora a presença de um cara da tua época. Lobão. Você gosta do Lobão? Da música ou da pessoa física? Da música. Gosto. Vamos trocar uma ideia com o Lobão? Oi? Mas por que não? Não, vocês fazem piadas muito bobas. Mas não pode entrevistar o Lobão? A tua grande carreira. A tua carreira. Não, não sei, querido. Mas o que a gente fez? A gente não fez nada. Ele acha um trabalho feio, mas por isso não pode entrevistar ele. Não deixou a gente nem chegar perto do Lobão. Porque a gente é muito fofo. Olha o Lobão ali, olha. Ela tá caguetando a gente com o Lobão, olha lá. Ô, Lobão. Opa, peraí. Ô, Lobão, você pode dar uma palavrinha com a gente? Não sei nada. Hein, Lobão? Vou falar sobre o documentário da MTV. Oi, Lobão. Tudo bem, Lobão? Tudo certo? O Lobão, você pode falar com a gente aqui, rapidinho, sobre a MTV? Não, é do pânico. A gente tá fazendo um documentário pela MTV. Hã? O Lobão, você poderia contar a sua história? O que você viveu lá na MTV, Lobão? Hein, Lobão? Não, não, corta isso aí. Tudo bem, Lobão? Tudo bem? Legal. Posso te fazer uma pergunta sobre a MTV? Sim. Ah, você é do pânico. Hoje não. Hoje eu sou da MTV. Eu sou casé, picanha. Claro que não podia falar com o Lobão, porque era proibido. Não, não é proibido, não. É porque eu não gosto do programa. Não, mas não tem problema nenhum. Não, mas não tem esse. Você pode gostar no que você quiser. É isso que eu falei pra ela. Eu falei, pô, é democracia. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser, ele não cai. Eu acho legal você ter tua opinião. E no pânico passa isso. E essa é a diferença. Eu tenho muitos amigos dentro do pânico, mas acho um humor bobo. Ah, mas a gente não tá aqui pra falar do pânico. É verdade, é verdade. Estamos aqui pra falar da MTV, estamos aqui pra falar de música. Da nova MTV. Eu também, por exemplo, eu também, você, né? Também não gosto da tua música, mas acho você um cara legal. Então você vai tomar no c... e eu vou embora. Por quê, pô? Porque eu fiquei com vontade de mandar você tomar no c... Ah, então eu vou tomar no c... você também. E não afira mais pro Mano Brown. Me dá uma afinada pro Mano Brown. Você não pode brincar com ele que não tem bom humor, cara. Você falou, ah, eu não gosto do pânico. Ele tem todo dia que não gostava. Eu também não gosto da sua música dele. Eu também não gosto da sua música, pegou mal. Fazer o quê? É isso aí. Essa foi a festa da MTV. Acabou. Vai pro inferno. Eu vou embora. A festa tava legal. Bacana. Bacana. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado.